Música Olá meninas, hoje estou aqui com um vlog da loja da almohada da NYX e vou ao combo com uma amiga minha alta a gravar Abanhámos agora o comboio e entrámos no comboio saber a tua Nós não sabíamos ser este o comboio, mas já devemos saber e é este Mas foi um dia grande e eu já estou maquiada E era para filmar em casa, mas não é não aprecio Mas não tive tempo, foi mesmo tudo à pressa Não pedi a inscrição, as duas coisas Portanto, quando vier alguma coisa interessante eu volto a falar com a gente Então, já apanhámos outro comboio, agora estamos a Cicete Rio Vamos sair agora mesmo e vamos para Correios Sim E vamos ver se não nos perdemos por lá Ainda nos falta um autocarro para o fórum Vamos ir almoçar Ou quer ir primeiro à loja da NYX Vamos almoçar para ver Vamos ver aquela gente toda que vai lá estar Espero que não tenha muita confusão Porque ainda quer fazer compras Sim Eu não tenho armas Eu arranjo Depois temos que pultar Vamos pegar o autocarro outra vez Depois o comboio até Cicete Rio E que Cicete Rio Apanhamos o metro Para o colégio militar Sim, é isso mesmo E depois do colégio militar vamos ao colombo Depois do colombo apanhamos outra vez até a roboleira E do roboleira apanhamos o comboio para a Cicete É isso mesmo Nós hoje vamos buscar o ex-presso Nós chegamos agora a Correios E estamos a sair do comboio Obrigada Eu tento fazer um vlog Ok, então agora estamos um pouco perdidas Porque temos que pegar o autocarro E não fazemos ideia Nós nem sequer sabemos bem onde é que estamos Estamos em Correios Mas alguma vez viste a Correios sozinha? Eu também não Olha mais autocarros Nós estamos ali a ver os autocarros Mas nós não sabemos qual é o autocarro que vamos apanhar Então agora é só chegar lá E perguntar a alguém Já estamos a tornar os homens E já estamos a tornar os homens E íamos morrendo quando íamos a passar a prova Ok, estávamos em Correios E tínhamos que sair na estação anterior Que era para Galo E agora estamos perdidas O senhor diz que não existe Aqui Já está a veres, vamos passar Temos que ir até a BP E vamos passar pelo Mc Donalds E eu já comia, eu sou sincera Mas agora só com no almada Chegamos lá às 5h Eu bem disse que íamos preparado no Paragal E eu disse que íamos perder E que eu ia filmar isto Olha, vamos cortar caminho Por que é que eu não vejo por aí? Por que é que vais por aí? Por que é que eu não vejo por aí? Porque eu não vejo só os pés Ok, ali é a BP E aqui é o Mc Donalds Então, ah, olha o carro de lixo Que medo Que medo, que medo Isto foi o vento, de certeza O vento está um calor enorme Olha, estamos na rotunda Aqui à frente O senhor diz que ao pé da rotunda havia autocarros Nós estamos completamente perdidas Mãe, onde é que tu estás? Eu sei, estás a trabalhar Você diz que é um autocarros Não, é o metro É que ele não pode ser o metro Eles é que dizem que ele não é a minha esterra Mas é que ele dizia Prioridade metro O que é que é que eu faço? Aí é que vamos brincar Aí é lá nas corregas, bora BORA! As crianças Pronto, então A gente vai aqui continuar a andar A ver se encontramos um autocarros Eu ia dizer um longe deira Mas não vai sair E depois assim que entramos no autocarros Ou assim que encontramos alguma coisa Eu volto a contactar até já Ok, estamos na paragem Depois de meia hora perguntar às pessoas E termos... Fomos até à BP Depois não era na BP Voltámos para trás Depois perguntámos Depois perdemos Fomos à farmácia Fomos à florista Fomos a todo o lado E o autocarros é só à 12h25 Então agora estamos aqui na paragem à espera E é só fazer contas, não é? Porque não tem matemática Pois não, não temos matemática Mas pronto, deve ser aqui Olha, é um autocarros Não é aquele Pois não, diz-me que não é aquele Ok, não é aquele Estamos aqui E pronto Agora vou pegar o autocarros Deus, quero que ele venha rápido e está imenso calor Quero ir para um sítio fresco Iriás a olhar por mim Porque eu estou a fazer vlog Ok, que bom Ainda bem que ninguém me conhece Estas pensando que és maluca Estas ficam a pensar que eu sou maluca Mas não, estou a fazer vlog por vocês Porque eu não faziam há imenso tempo E então achei que seria engraçado E até quem é um autocarros Mas não é É uma carrinha Pronto Ali, à frente Pronto Agora é só esperar, apanhar o autocarros E até já Também queres aparecer de pronto? Não Ok, já estamos no autocarros E é este E é este Agora Falta paragem Já recebemos a moto Mas deve ser Daqui a duas paragens Nós conseguimos ver pelo Alvaro O que é grande Então, quando chegarmos Eu volto a falar com vocês Até já Até já Ok, chegámos Conseguimos Yeeeey Você fez-te como um choque O teu cabelo Mas pronto E agora vamos almoçar Porque estamos feitos de forma Olha a Nyx ali Está a ver? Está aqui os panfletes Olha a Nyx ali Isto é a fila? Vocês digam-me que isto não é a fila Isto é uma banca É? Isto é mesmo Não, esta é a banca para de maquiais Acho eu Não sei Acho que não é a mesma loja Ok, nós temos aqui a Nyx à frente E olha a Sofia B Beauty ali Isto é a fila para conheceres os famosos Já estamos em Correuse outra vez Não filmei lá dentro Porque estava uma enorme confusão Mas como vocês puderam ver Tem um pequeno clip De como é a loja E de quem estava lá Nós não conhecemos ninguém Porque Porque Já não estava lá ninguém Quando nós saímos Da loja Nós fomos almoçar primeiro E depois quando chegámos Estivemos na fila Sim, porque havia uma fila enorme Até a loja Para podermos comprar E depois deram-nos esta palceira Para nós conhecermos os famosos Mas não Fomos por não conhecerem ninguém E agora vamos para o Colombo Nós saímos de um centro comercial Para outro centro comercial Nós não somos normais Nós temos que apanhar o comboio E o metro É para ali Portanto, assim que chegarmos a Sete Rios Eu volto a contactar com vocês Até já Visita-os Feliz amigos Ok Já estamos na estação de Sete Rios Não liguei o meu cabelo Porque eu tenho imenso calor Aqui está imenso calor Bem ventinho Mas é quente Perdemos o autocarro Ou o autocarro não O comboio É quente Por segundo Sim O vento está quente Desculpa lá Está cheio de calor E então Agora estamos aqui à espera do outro Que é 15 minutos depois Não sei que era chão Que era chão Ela está a fazer snap Yeeey Oh, fala uma coisa que não parece as coroas A minha coroa Já troquei de batom Como te usar o novo Vai ser um vídeo em que eu vou mostrar Tudo o que eu troquei Não foram muito curtinhos Mas Pronto É o que você arranja As coisas são um bocadinho caras Mas Pelo que eu estou a ver São boas Ela tem o batom há boa tempo já E ele está ali a funcionar Sim E é bom porque não sai Se passa do dedo e o batom não sai Então agora vamos apanhar o comboio daqui a 15 minutos Não, daqui a 10 minutos E como eu vos ia dizer Perdemos por segundos E este não é o nosso comboio Mas nós temos a correr Literalmente A correr a correr E Temos a ver se é o comboio É daqui a 10 minutos É daqui a 10 minutos Porque estávamos mais pesquadas E precisávamos passar um bocadinho de água E desodorizante E essas coisas todas Portanto não andamos atrás E agora já temos aqui 100 pedrinhas Tive uma dor enorme nas pernas Ainda bem que pequenas Porque senão já não é bem portável As minhas pernas Até já São as minhas pernas Coatas Amém. Amém. Olá meninas, já estamos a caminho de casa. Já estamos no Cacém, certo? Estamos agora a sair do Cacém. Eu não filmei Nós Acontecemos As Coisas, porque estava uma enorme confusão. Mas tenho animas histórias para vos contar. Então, primeiro ia subir as escadas na coluna. Ia caindo-se. Sim, eu ia caindo. E ela, em vez de me ajudar, ia seguir em frente. Não, começou a rir e a chamar a atenção. Mas magoaste. Eu segui em frente e ela continuou no mesmo sítio a rir-se e a perguntar-me. Mas magoaste. Ok, não digas isso. Era depois. Depois, estivemos duas horas na fila. E eles disseram, ah, venham-se aqui que a fila vai começar por aqui. Então, nós metámos-nos naquele sítio. Éramos as 7 mil pessoas a entrar. E depois, começou pelo meio. É que ele estava super desorganizado. Diz que era um erro. Mas ser um erro, não tinham dito para nós fazermos aquilo. E devíamos ter deixado de entrar primeiro. Porque as pessoas que chegaram lá primeiro foram quase as últimas a entrar. Estava uma fila até a porta da FNAC. É um sal enorme. E agora, quando entrámos no metro, eu entrei no metro errado. Ela ficou perto da estação. Eu pensei, eu não. Entrei no metro errado. Voltei para trás. Depois tive que dar a volta. E apanhar o metro outra vez e encontrar-me com ela. E agora já apanhámos o metro. Já estamos no pão boio. E já estamos quase em casa. E agora vou-vos mostrar o CD. Mostra o CD. E temos fotos com toda a gente. Vão para o Instagram. Se ainda não sei quem é. É uma faldinha de olhos. E ele tem o CD. Deixa-me abrir. Eu sei que se entende. Deste lado. Vamos ver. Tem dois CDs. Tem em mãos de músicas. Entrei lá. Assim que chegar a casa, que ainda vai demorar, falta a mãe da Luísa nos ir buscar a estação. A Ana. A mãe da Ana nos ir buscar a estação. E depois eu vou para casa. Ela vai levar a casa. E... E... Eu não fico a te ver 5 horas. Mas é louco. Mas pronto. E depois volto a entrar e encontrar o que vão vocês quando chegar a casa. Até já. Boa noite. E aí, menina. Já estou em casa. Estou agora aqui com a minha mãe e a minha avó. Não sei se está para acontecer. Ainda damos. Para comprar o que precisares. Obrigada. Estou a receber dinheiro. E... Nós vamos entrar fora. E... Assim que lá chegarmos... Assim que lá chegarmos... Assim que lá chegarmos... Eu volto a entrar em contacto. Até já. Tchau. Tchau, tchau. E pronto, meninas. dormir e amanhã é um novo dia portanto eu despeço-me agora um grande beijinho espero que vocês tenham gostado e até ao próximo vídeo